A Polícia Federal realizou uma operação para a repressão de uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas que atuava aqui no Espírito Santo em Guarapari, foi alvo de uma das ações dessa operação da Polícia Federal, veja só. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação para reprimir a ação de uma organização criminosa composta por hackers, especialistas em invadir contas pela internet e desviar dinheiro. O valor era usado para quitar dívidas na Secretaria da Fazenda aqui do Estado do Espírito Santo. As investigações conseguiram identificar a existência de um grupo criminoso composto por hackers que se utilizavam de serviços de invasão de contas bancárias por meio da internet para desviar valores e para quitar dívidas junto à Secretaria da Fazenda do Espírito Santo. De acordo com o superintendente regional da Polícia Federal no Espírito Santo, na ação, duas pessoas foram presas e 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e aqui no Estado. Seis municípios capixabas foram alvo da ação da Polícia Federal, incluindo Guarapari. Ao todo, a PF apreendeu 6 milhões de reais em posse da quadrilha. Também foram executadas medidas de sequestro de bens no valor aproximado de 6 milhões de reais que incluíram a apreensão de veículos, o sequestro de depósitos em contas bancárias, criptoativos e imóveis.